Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te mostrar uma semana dos meus looks reais em casa. Eu já queria gravar esse vídeo faz um tempinho, mas devido às atuais condições do mundo, eu tive que modificar a forma com que esse vídeo ia ser gravado. Ao invés de gravar os meus looks reais pra sair de casa, eu resolvi gravar os looks que eu usei durante toda essa semana pra ficar em casa. Essa semana fez frio, então eu não consegui variar tanto assim nos looks. Todos os meus looks foram voltados justamente para esse outono, inverno, esse tempo que tá um pouquinho mais frio. E aí, respondendo a pergunta que muitas pessoas devem se fazer, que é, por que se arrumar pra ficar em casa? Eu acho que quando eu acordo e troco de roupa, o dia flui melhor, eu fico mais animada, acabo rendendo mais, então é uma coisa que eu gosto de fazer. Normalmente eu acordo, coloco minha roupa de ginástica, depois que eu faço os meus exercícios, aí sim que eu troco de roupa, né, tomo banho, troco de roupa e fico em casa mexendo no computador, fazendo as minhas coisas, editando vídeo, fazendo pesquisa, estudando. Então tudo isso eu faço já com outra roupa. E eu sei que essa época tá um pouco complicada pra todo mundo, principalmente quem não tem o costume de ficar em casa. Então eu acho que a gente tem que fazer coisas que nos deixam animados, que nos deixam felizes, porque a situação já tá complicada. Então me arrumar é uma forma de me deixar feliz, me deixar um pouco mais animada pra viver essa situação. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo com os looks que eu usei durante uma semana aqui dentro de casa. Comecei com o domingo colocando uma blusa de lã bem largona, que eu amo usar, justamente porque ela é comprida e bem confortável. Eu coloquei uma calça legging preta, e o segredo dessa legging é que ela é toda forrada. Tem pelinhos por dentro, então ela acaba sendo bem mais quentinha e confortável. Nos pés eu coloquei um slip-on dourado pra dar um toque de cor no look. Eu escolhi o slip-on porque além de ser o meu calçado favorito, eu acho que é uma ótima opção pra ficar dentro de casa. Na segunda-feira eu coloquei uma camiseta divertida, listrada e com vários patches. Ela é confortável por ser mais soltinha, e é uma das minhas camisetas de manga longa favoritas. Então por que não usar ela dentro de casa também, né? Eu combinei com uma calça, que parece jeans, mas é mais confortável porque ela tem bastante elastano. Então fica bem soltinha e não incomoda em nada. Nos pés eu coloquei um slip-on branco, e esse é um look que eu sempre uso pra sair e eu amo. Terça-feira eu coloquei uma camiseta de manga longa, que tem alguns detalhes em animal print. Eu gosto bastante dessa camiseta pra ficar em casa, porque ela é bem quentinha. Combinei com uma calça jogger verde musgo, porque não precisamos usar apenas essas calças mais arrumadas pra sair. Em casa ela também fica bem confortável. Nos pés eu resolvi colocar um tênis mais fechado, porque achei que combinaria mais com o look, e eu amei o resultado. Quarta, eu escolhi uma camisa jeans, que é mais arrumadinha, mas bem prática também. Combinei com uma calça legging de montaria, mais grossa, e nos pés coloquei uma botinha marrom. Essa é a bota mais confortável que eu tenho e a mais quentinha, por isso eu optei por ela. Coloquei uma tiara pra dar um toque a mais no look, e além disso, ela também me ajuda a tirar o cabelo do rosto. Quinta, eu optei por um visual mais bicolor, se eu posso dizer assim. Coloquei uma camisetinha preta, com uma calça jeans bem solta, também preta. Uma jaqueta bem quentinha, em tons terrosos. E o meu slip-on, que também é nesses tons. Achei que esse look ficou muito fofo, ainda mais com a trança nos cabelos, que deu um toque romântico no visual, e deu uma variada no cabelo solto. Sexta, eu escolhi um look bem menos elaborado, porque eu tava com muita preguiça nesse dia. Então, eu escolhi um moletom quentinho, na cor pink, com aquela calça legging que eu mostrei pra vocês que eu usei em domingo, que tem pelinhos dentro. E um tênis de academia nos pés, que é bem confortável, e eu acho ele bem bonito. Sábado e último dia, eu escolhi uma camiseta bege, com detalhes de renda nas mangas e nas costas, com uma calça jeans flare, com joelhos rasgados, que eu amo, e o meu slip-on nude. Achei que esse visual ficou bem clean, e combinou com a vibe do dia, porque tava fazendo bastante sol. Mas mesmo assim, ainda tava um friozinho. Vocês podem ter percebido que eu optei por looks bem confortáveis, mas ainda assim com roupas de sair de casa, né, que a gente tem essa diferenciação de roupas que a gente fica em casa, roupas que a gente usa pra sair. E tentei também dar uma variada nos looks, pra não ficar todos os dias praticamente igual. Vocês também podem ter percebido que eu não usei acessórios, porque eu não gosto de ficar com acessórios dentro de casa. Nem brinco, nem anel, nem colar, nada. Então, pra ser bem real, assim, bem vida real, eu resolvi não colocar nenhum acessório. E eu também optei por colocar sapatos nos meus looks, não ficar só de crocs ou de pantufa dentro de casa. Porque a ideia era fazer looks usáveis, looks que eu também usaria na rua, se a nossa vida estivesse aqui tudo normal. Então, eu resolvi colocar tênis pra aproximar o máximo possível da realidade, e também deixar o look bem completo. Então, foi esse o vídeo de uma semana dos meus looks reais pra ficar em casa. E me diz aí qual desses looks você mais gostou, e se você também está se arrumando pra ficar em casa, ou pelo menos trocando de roupa, ou você é daquele time que tá ficando de pijama o dia inteiro. Me deixa aqui embaixo que eu quero saber. E antes de sair, não se esqueça, hein, de dar like no vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal, pra receber vídeo novo toda segunda e quinta. Me seguir também nas redes sociais, e até a próxima. Tchau!